Bom dia pessoal, pessoal, trabalhei que meio doido aqui ó, pra ajeitar o sangradorzinho aqui Planei de uma planeada aqui, por aqui, vou virar a câmera agora aqui pra vocês verem Sua pingou Olha a camisa como tá amolada Suou, suou mesmo, pingando mesmo Vou trocar a câmera aqui pra vocês verem Ó pessoal, aqui tem um catom bem grande Tem uma lambada aqui Aí eu tirei, esse pézinho de pau aqui eu vou deixar Eu acho que isso é um pé de carrasco, se não me engano Aí eu vou deixar ele Já vai fazer uma sombra aqui até meio dia Água deu estabilizado ali ó, depois vou dar uma arrumada nessa rebanceira Quando ela vai secar, se não secar fica pra próxima E aqui, tá ajeitando, como eu tava falando pra vocês, o sangradorzinho aqui ó Ela vai sangar Direto pra aqui, pra essa daqui e essa sangra por ali Agora o meu medo É Acho que de lá não dá caída pra ela sangar aqui não pessoal Tem que dar um jeito pra eu trazer barro pra botar em cima ali Tem que dar um jeito Se ela sangar por lá ela vai tirar a rebanceira e ir embora Se acontecer dela encher aqui ó E ela chegar ao nível lá Se ela chegar àquele nível E não sangar por aqui Daí ela termina levando a rebanceira e vai embora Daí aqui eu tava ajeitando aqui, esse sangrador aqui ó Aqui depois eu faço um concretozinho, não vou fazer de pedra mais não Fiz de pedra até ali Depois eu boto uma telazinha pra não rachar e faço um concretozinho E vem fazendo de lá pra cá Dá uma ajeitada e vem fazendo de lá pra cá Aqui ó Até aqui ó Essa tela aqui Essa tela aqui eu tenho que trocar ela Ficou muito fino, não vence a água não Pelo menos nada de lado da pontezinha lá ó Não vence não Eu tive que puxar ela no dia da chuva Porque a água tava acumulando aqui ó Já tava passando um pouquinho pra ali Tava acumulando, tava quase sangrando aqui Sem descer pra barraigando, entendeu? Aí eu tenho que botar na tela Por mais que perca mais uns peixinhos Nós temos que botar na tela maior Tentar arrumar de alumínio também Vou jogar uma raçãozinha pros peixes aqui Tô com uma mão só aqui pessoal Pra filmar E pra jogar a ração Se a imagem não ficar muito boa Se a imagem não ficar muito boa Vocês me desculpem aí Eu acho que joguei o celular dentro da água agora Eu vou desligar aqui, né? Vou dar uma pausa aqui Tá um pouquinho cedo ainda Eu não como muito bem, bem não Tchau, tchau, tchau Eu vou ficar com os gatos aqui procurando Pessoal, às vezes eu falo baixinho Pra não espantar os peixes Às vezes tem alguém que reclama Que não dá pra escutar Mas se eu falo alto Os peixes falam de comer Vocês viram o pretão aí? O cara preto Ele raciou com pintado O gato vai cair dentro da água Vamos empurrar o outro Vamos mostrar o outro barragem lá Quando tá Aqui tá Quase que eu vou Pra dentro da água As coqueirozinhas Estão tudo pegadinhas Acredito que estão, né? Agora a gente é só fazer uma adubação E jogar água neles Que danada é isso Acho que é um boi urrano ali É isso aí, pessoal Pessoal, tô vendo aqui Que parece ser um peixe morto O que é normal Pra água nova, entendeu? Às vezes os bichos machucam também Provavelmente é um tilapim bom Mostra aqui Um tilapim bom já Vamos jogar fora Pessoal, às vezes o bicho machuca Às vezes É só a questão da água nova Só a questão da água nova Também pode acontecer de morrer Entendeu? Isso é normal, normal Não é nada anormal, não Às vezes ele saiu pro raso aqui Que também tá no raso Porque aqui tá só a capinha d'água Tá vendo? Ó o pé aqui em cima Ó Ele sai pra aqui Se bate muito também Acontece de morrer também Isso é tudo É tudo normal Como se diz Vou larrar os pés ali Como aqui tem uns pangos Os pangos podem machucar ele também Aqui eu jogo só um pouquinho Pessoal, de ração Porque tem pouquinho peixe ainda Esperando ela pegar mais água Pra soltar uns peixe aí Na verdade Na verdade Na semana santa Eu queria fazer um despesco Nessa barragem pequena ali Mas tem que secar ela Pra fazer esse despesco Os pés batendo no pé doem Agora eu vou soltar o boi ali Descer pra oficina Pessoal, tirei o cabrecho de um ontem Mas não deu tempo de tirar do outro Eu vou tirar os cabrechos Porque os cabrechos ficam apertando Vai e não vai Vai e não vai ficar apertando Daí Eu vou tirar os cabrechos deles Tirei de um Mas o outro não deixou E eu vou Se continuar chovendo Eu vou deixar eles dormir soltos Porque eles soltos Eles procuram um cantinho Pra Pra dormir no enxuto, né E eles amarrados Fica tudo melado Dormindo dentro do curral Então é isso aí Pessoal, esse foi o vídeo de hoje De manhãzinha Então fica todo mundo com Deus por aí Que eu fico com ele por aqui Tchau e obrigado Tchau